Já pegou? Olha gente, pegou! Corre! Pegou! Meu pai se arrumou todo Ele disse que se arrumou para eu filmar ele Ele está tão blogueirinho que vocês não acreditam, passou até perfume para pegar o peixe Olha só Olha a roupa dele Mas o senhor vai de sandália Pô, um garoto papaganda Tá mesmo pai Isso para ir lá pegar o pirarucu Quem é que vai lá pegar? Vamos Tati? Olha aqui, tem duas para mim Tia, vamos lá tia, pegar o pirarucu Vem, todo mundo vai Tati Tati, como é que nós vai nesse sol quente? Gente, um sol Nós vai se escurricar, meu Deus do céu Corre tia, vem pegar um sol Tia, que a senhora não tem nada de ruga Olha lá meu pai, gente De chapéu, de boné Esses cachorros vão passar maior sede lá, meu pai E nós estamos indo ali agora, pessoal No poço do pirarucu pescar Porque meus parentes estão aqui Os parentes do meu pai, né? Parente meu também, né? A mesma coisa E a gente vai lá ver se a gente pega um pirarucu Porque eles nunca viram E aí meu pai vai pegar lá pra eles Vamos ver se dá certo, né? Porque o pirarucu é bicho esperto Olha aqui Que dia mais lindo e alegre Esse cachorro tava querendo correr atrás daquela moto Eu não acredito não, Tati Tu tá de brincadeira Meu Deus, o que esse cachorro tem de pequeno Ele tem de grande tentação Santo Deus Ei, volta aqui Minha filha Lá em casa não pode deixar nem pensar E deixar a porta na frente Eu vou ter que carregar a pobre da Mel, coitada Que ela tá cansada Mas, gente O bichinho tem que poupar ela, senhora Uai, pai, o senhor não vai levar a ração? Ah, a ração agora vai vir tudo aqui pra essa casinha, pai? Esse casarão Quem é que fez essa estrutura, pai? Menino, mas ficou bom, hein? E os tijolos? Foi o Giovanni também? Foi Nossa, Tati do céu Pai, mas aqui vai ser casa de pinta Ou vai ser casa de ração? Vai ser casa de ração, pai Meu pai tá pegando a ração aqui agora dos pirarucu, gente Tem quantos anos, pai? Que o senhor tem os pirarucu? Fazer dois anos Ah, dois anos Ah, essa aqui é a ração dos cachorros, do gado E as bolinhas do pirarucu Olha lá, gente É umas bolinhas que parecem uma semente Olha, o jeito que meu pai tampa o saco Não tem rato por aqui, pai? Não tem rato não Nossa, mas ficou bacana esse zincão aqui Não esquenta muito, não, pai? Não, vai desculpar É? Que benção, gente Então, bora Vamos, vamos se vamos Porque o sol tá pegando fogo A Tati esperta já correu Tá lá na frente só pra não aparecer, ó As nuvens ali Você tá vendo a nuvem lá Parece que a nuvem tá carregada de chuva, né, pai? É Mas olha aqui o sol O sol tá aqui desse lado, olha Um regaço Uma regacilina, como se diz a minha mãe E ali tem uma nuvona carregada de chuva Todos aqui pedindo a chuva Vem, vem Com fé em Deus Pra dar uma refrescada Aqui chegou um cachorro Que eu não sei da onde ele é Melzinha tá aqui na frente Mas eu Tati já morto de fome, Tati Que é isso, minha irmã? Olha, gente A manga madurinha aqui Pega aí Vamos caçar um tamburete Um tamburete aqui Olha O Gil... É O Gilvani Que é o marido da Tati Que é o pescador Vai 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 Tati Do céu, se tiver um maribondo aí, doida Olha lá, ó A fome Olha Não Não Tô segurando Olha lá, gente Meu pai já jogou a ração Passa pra lá, cachorro Olha lá Segura aí Vou jogar em cima aqui Nosso Deus Não 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 Gente, olha Tão jogando lá no meio Olha que paisagem Que coisa mais linda Meu pai vai sentar Ô, pai Meu filho Arruma o lugar direito Vai cair dentro do corvo Fizemos 10 reais Isso foi igual o barulho Ele faz aqui Vinha sozinha Eu nem gritei Se tu quer saber O povo já estão brigando, gente Falando que nós gritou Nós não gritou nada O senhor O senhor quer sentar aqui, pai? Não Pegou? Meu Deus Agora O senhor É ele não, tem que ferrar ele e deixar ele cantar. É o tamanho da isca, gente. Pai, eu tô com medo de o senhor cair, meu filho, vai te aquietar. Oh, urra! Pegou? A bolsa da tia combinou com a saia. Olha! É porque meu pai jogou a ração. Tati, que mangue é essa? Tá não, tá não. Ela não tá boa não. Pai, tinha duas mandorinhas aqui, tu arrancou todas as duas e já comeu, senhor. Mas tu tá numa fome e acabou de almoçar. Meu Deus do céu! Aquilo era um tubarão! Tubarão de água doce, gente. É igual a que esse homem de terror. Esse é o tubarão de água doce. O bichão deu uma rabanada ali que foi por uma sereia. e aí, o bichão deu uma olhada ali que foi por uma sereia. O bichão deu uma olhada ali que foi por uma sereia. E aí, o bichão deu uma olhada! E aí, o bichão deu uma olhada aqui. Foi por um conversa em jogadores. O bichão deu uma olhada aqui. E aí, o bichão deu uma olhada aqui. E aí? Gente, aquela chuva ali vai vir, pai Olha o vento Gente, aquela chuva ali vai vir, vai vir, vai vir Música Vamos lá, vamos lá. Gente, pegou. Ah não, é Pacu? Deixa eu ver. Espera, Giovanni. Ah não, mas... É, tá maneirinho demais. Talvez é um pequeno, Giovanni. Nossa, ela era enorme, gente. Enorme. Tipo 10 quilos. Mostra o tamanho, Luiz. Tem que ter encastor, não coloquei encastor aí, ó. Tá torando. Nossa, pai do céu. E agora, não tem outro anzol? Ainda bem. Meu Deus, esse zé é pequeno. Bota um anote aí, que ela não agarra. Grande. Tati, grande. Gente, mais de hora que nós já estamos aqui. O estresse está batendo. Porque eles estão falando que nós estamos conversando. Mas já pegou várias vezes. Só porque na hora que está chegando perto de puxar o bicho, ele escapola, ele tora o anzol. Olha o Snoop aí, ó. Cuidado. Ah não. Ó, fisgou agora e quebrou de novo o anzol. Bota. A isca. Vai lá, vai lá alguém. Vai lá alguém, ó. A isca de carne. Mãe, a isca de carne tem aqui. De tudo, eles comem. Meu Deus do céu. Pegou, pegou, pegou. Tá só puxando. Quando ela vem aqui, ela vai... Tá puxando. Tá pesada, Gilbani? Não tem ela não. Não tem nada, gente. Aquela vai dar uma rebanada, vocês vão ver. Não, essa câmera aqui pode molhar. Ela vai dançar. Vem aí. Ó, pode soltar. Pode soltar. É a prova d'água. Solta ali, solta ali. Solta ali, solta ali. Não segura não, você tá cansando. Cansa o bicho. Traz ela aqui pra perto de mim, Gilbani. Não pode não, agora não. Você tem que cansar. Olha, agora já atendeu isso. Lameou demais aqui, cara. Pra cá, rapaz. Olha ela aí. Olha ela aí. Olha ela aí. Gente, olha ali. Calma aí, calma aí, Gilbani. Olha lá. Tem nada não, Taurá. Tem nada não, Taurá. Meu Deus do céu. Ainda cortou minha mão, ó. Nossa, a linha. Cuidado, cuidado. Cuidado. Torou. Nossa. Torou. Torou. Olha lá. O anzoto. Passou que não aguentou. Olha lá. Mostra aí, Gilbani. Abriu, ó. Olha aí o tamanho. Bichona Lapa, viu, gente? Coloca o anzoto dela aí. Ela era maior. Olha o tamanho. Ela era maior. Gente, enquanto a pescaria não evolui, pegamos uma pacuca aranha grandona, viu? Aquela ali dá pra todo mundo comer tranquilamente amanhã, né? Porque hoje não dá mais tempo. Agora eu estou aqui debaixo do pé de jaca. Essa jaca aqui é muito boa, viu, gente? Olha só. Isso aqui foi minha mãe que plantou. Minha mãe e meu pai. Olha. Jaca, pra quem não sabe o que é, gente, é um trem delicioso. Olha. Ali tem pé de mango, pé de caju gigante, tá bem ali. Ele é bem pequenininho. E ali tem a nossa moita de taboca, que a gente orou muito, muito debaixo daquela moita ali, gente. Já pegou? Corre, pegou. Olha, gente, pegou. Corre. Ai. Pegou? Cadê? Ah, não, gente. Não, galera. Mentira. Ah, escapuliu de novo. Não, gente, pirarucu que está dando mela em todo mundo. Corri que faltou o fôlego. Não pega as piranhas, cara. Ah. Tá bom, pai. Olha o tamanho que a raça, olha a isca lá, dá quase um quilo de carne, gente. Olha aí, olha o tamanzinho da ração do peixe. Olha. Ela nem afunda, né? Pegou, gente. Não, deixa eu filmar, deixa eu filmar. Olha, vai arrebentar. Meu Deus. Olha, gente. Vai, Duvano. Olha lá, gente. Olha lá a força. Eu queria te cortar a minha mão, bicho. O que é? Vai, então, ó. Vai, passa. Vai, vai. Olha lá. É pra cucaranha, gente. Olha. Ai, bichona, menino. Vai, vai. Tira de uma vez, tira de uma vez. Vai cortar a mão. Como é que se tira de uma vez, só era lindo. Olha lá. Deixa a bicha cantar. Tá aqui, gente. Carlinho. Calma aí, calma aí. Olha. Não é grande. Não, 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 não. Fala sério. Vamos, vamos saltar. Vamos saltar. Oh, pai. Tadinho. Meu pai queria que pegasse pirarucu, gente. É, não pegou, pegou duas caranhas e vai soltar um. Nossa pescada aqui tá devagar. Vamos, mosquito, calor. Aqui tem todo o trem, menos o peixe, né? Que foram tudo embora. Porque, não sei. Nós não fizemos muito barulho, não, gente. De jeito nenhum. Só deu uns gritos aqui. Mas não pegamos. O bicho tá só aqui. Tem muitos aqui. Só porque ele é velhaco demais. Nosso Deus. E agora a gente vai embora. Porque tá um calor. Tem muito mosquito. Eu tô pra morrer de sede. Ó, o Kaique daquele tamanho, gente. Pegou. Olha lá. Olha o tamanho. Eeeh. Tá lá o tamanho do menino. Pescador profissional. Bora, tá? Bora, tá?